Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meus amores, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês aquelas comprinhas de fim de semana, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas, o que eu costumo comprar pra gente tá comendo no fim de semana. É um pouquinho de tudo, tá gente? Não é a compra grossa, assim, não é uma compra pra semana, é uma comprinha pro fim de semana. Esse vídeo eu estou fazendo em collab com o canal Mega Indelicada. A Mega Indelicada, ela tem um canal de variedades, principalmente de pessoas que querem fazer pratos econômicos, coisas do lar. Ela faz muitos vídeos muito interessantes, principalmente você que quer economizar, ela tem, assim, variedades de vídeos pra coisas do lar. Você que quer fazer um almoço, uma janta, um café da manhã bem econômico e muito, muito gostoso e bem bonito. Ela capricha muito nos vídeos dela. Vão lá conhecer o canal dela, vou deixar linkado pra vocês aqui no final do vídeo e na descrição também, pra vocês irem conhecer. E quando vocês chegarem lá, não esqueçam de deixar o seu gostei e deixar o comentário falando que vocês estão vindo daqui do canal Flor do Oriente, tá bom? Eu comprei dois sacos de pães de forma, tá? Esses dois sacos aqui são os que eu compro que vem oito e eu uso pra fazer torrada, ali naquela torradeira que tá ali, ó. Então eu vou deixar aqui. Gente, tá uma bagunça. Ó, esse aqui são temperos pra fazer macarronada e eu comprei esse tempero e esse macarrão aqui, ó. Que eu comprei pra fazer uma macarronada. Comprei essa asinha de frango do Japão, ó. Ela é uma asinha. Esse... isso aqui é um refrigerante de limão. De limão não, de melão. É melão como se fosse um melão com sorvete, é muito gostoso. E as crianças aqui no Japão gostam muito. Então eu comprei latinha pequena pro meu filho. É... Comprei essa melancia, ela tem preço. A metade de uma melancia pequena, ela custa 400 ienes. Tá aqui. Eu achei que tava muito barato, porque melancia aqui no Japão é caríssima. É... Isso aqui são carnes bem fininhas. Quem mora aqui no Japão sabe. É... Uma eu vou fazer... Como eu posso dizer... É... Um yakisoba. Que, ó. Eu paguei 260 ienes. E a outra eu comprei também essa aqui que vem mais. Ela foi 595 ienes, tá? Uma é pra me fazer yakisoba e a outra é pra me fazer carey. O carey do Japão é isso aqui, gente, ó. Aí você come com arroz. Olha que delícia. Tá vendo? Comprei um abacaxi pra me fazer um suco detox com as coisas que eu já tenho aqui em casa. Esse aqui, ó. É um molho tipo shoyu, pra você fazer yakisoba. Então, quando vai fazer yakisoba, você precisa desse molho. Eu peguei ele lá no supermercado. Comprei esses bolinhos aqui, tipo bolo de laranja, que é muito gostoso. E esse aqui também é pra fazer o yakisoba. Eu vou complementar com as coisas que eu tenho na geladeira, tá? Mas aqui já vem muita coisa, ó. Cenoura. Tá vendo, ó? Vem muita coisa aqui. Aí você coloca no yakisoba. Comprei esses bolinhos aqui, que é tipo cupcake. É uma delícia de chocolate. Eu sempre compro ele. Ele vem esse creminho de chocolate dentro. E eu encontrei esse vinagre de uva lá no supermercado. Ele é do Côstoco. E no Côstoco você compra dois. E lá no supermercado tava um só. Porque era um preço muito bom. Então, eu comprei um desse. Aí, de sobremesa, eu comprei essa sobremesa aqui, ó. Que eu nunca comprei a primeira vez. Eu comprei pra comer no final de semana. E essas duas... Dois pacotinhos de bolacha do Abau Duco do Brasil. Que eu encontrei lá no supermercado. Nunca tinha visto. Aí, eu peguei dois, tá? E eu também peguei este chocolate de prestígio. E esse daqui de Kit Kat. Eu esqueci de mostrar também que eu comprei essas gelatinas aqui, ó. Elas vêm... Elas são de morango. E olha só como que elas ficam. É muito gostoso. Aqui no Japão tem várias gelatinas assim. Eu comprei duas de morango e uma de micã. Que é mexerica no Brasil, ó. Olha só. É muito gostoso. Foram essas minhas coisinhas que eu comprei pro fim de semana. Bom, gente. Bom. Vocês viram aqui as coisinhas que eu comprei só pro fim de semana, né? E eu espero que vocês tenham gostado de ver como que é mais ou menos as coisas aqui no Japão. Como eu expliquei pra vocês. Pra gente pinchinchar e ter uma compra bem econômica. Temos que ir em dois, três supermercados. Até mais se duvidar. Porque cada mercado é um valor. Às vezes você encontra coisas em um supermercado e no outro não tem. Vice-versa. Aqui é muito complicado. Então, eu fui hoje em três supermercados pra fazer compra. Mas não só foram essas. Essa aqui só é do final de semana. Eu comprei já o grosso. E também pra semana inteira. Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui. E vamos lá no canal da Mega Indelicada. Pra ver o que que ela comprou. E ver os preços. Pra gente comparar os preços daqui do Japão e do Brasil. Tá bom? Eu aguardo vocês aqui. Bem no canal da Mega Indelicada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri